Olá pessoal, eu sou o Max e estamos de volta com mais um vídeo aqui do nosso canal Mistura Tudo. E hoje nós vamos ver a substituição do eixo do armo. Então vamos lá aqui para a parte de desmontagem do ventilador, que é um dos primeiros passos que a gente precisa fazer. Ele é bem simples aqui desmontar essa parte. Tiro aqui essa parte. Com a chavezinha 8, eu vou ter acesso aqui a polca. Tirei a polquinha, uma arruela. E aí eu consigo também sacar aqui a hélice. Aqui, pessoal, também tem polcas, né? São quatro polcas que eu também posso estar tirando com essa chave aqui. Eu tenho acesso a elas com essa chave também, a chave 8. Ele não é aqueles parafusos de chave Philips, né? A maioria são chave parafusos em Philips aqui. Mas nesse caso aqui, não. Ele é uma polquinha também 8, né? Aqui é no estilo de ventilador de parede, esse armo aqui. Vamos aqui. São quatro. Aqui eu tenho dois parafusos Philips que prendem a parte dessa partezinha aqui, que esse aqui é um porta repelente, né? E aí eu tenho dois parafusos que prendem aqui o porta repelente. Eu estou fazendo desse jeito porque geralmente as pessoas me cobram, né? A montagem e a desmontagem dos ventiladores, quando eu estou trabalhando em um ventilador. Então eu prefiro até que o vídeo saia um pouco longo, mas que as pessoas consigam ter acesso aí a todas as informações que são úteis para o trabalho aí de vocês. Agora eu vou tirar aqui essa parte, que é o que a gente chama de pescoço do ventilador. Tirei aqui. Ok, agora nós vamos desmontar, né? Para fazer aqui a substituição do eixo. Vamos tirar quatro parafusos que tem aqui. São quatro parafusos. Pessoal, geralmente quando você vai tirar esses parafusos do ar, quando ele vem original, eles põem cola aqui na pontinha do parafuso, ó. Eu tenho um vídeo aqui ensinando como você resolver esse problema, porque na maioria das vezes você vai tentar tirar, ele quebra a cabeça do parafuso. Eu vou deixar um link aqui, uma dica sobre isso, ok? É um outro vídeo aí explicando sobre essa parte dos parafusos. Esse aqui não, esse aqui está saindo normal os parafusos, mas tem uns que não saem de jeito nenhum. Então você vai precisar tomar um pouco de cuidado aí, porque se você tentar, vai quebrar o parafuso. Mas se quebrar, você tem aí essa sugestão de vídeo aí para você assistir, explicando aí o que você vai fazer, no caso, se o parafuso quebrar, ok? Vou deixar aqui em cima, que vai aparecer bem aqui. Aqui o que nos interessa é o eixo, né? A substituição do eixo. Eu vou só desmontar aqui, não vou nem tirar a fiação, não vou desmontar a fiação. Porque vai, vou sacar aqui a parte da frente, eu vou tirar aqui também essa parte da engrenagem, porque ela faz uma conexão entre a parte da frente e a de trás. Então eu vou ter que tirar ela. Vou soltar aqui também essa parte do pescoço, que é o que eu chamo de pescoço, né? Depois eu acho. Vou longe aí. Esse aqui ainda tem uma presilhazinha. Esse aqui é estilo mais antigão. Esse ventilador aqui tem um estilo bem antigão. Então temos aqui... Soltou. E aí eu vou tirar aqui, ó. Essa parte aqui. Eu vou conseguir tirar, né? Essa parte. Olha só. Então essa aqui não nos interessa, porque essas buchas, na verdade, estão boas. As buchas estão boas, por incrível que pareça. E eu estou substituindo esse eixo só por causa dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é o que pega na parte do giratório. Ela pega na parte do giratório. A parte da bucha está excelente. Mas o que pega no giratório, que é o que faz o ventilador girar para um lado e para o outro, ela está danificada. Ela acabou a rosca. E eu vou deixar aqui... É esse vídeo aí desse problema aqui. Por que eu estou trocando esse eixo? Vou deixar aqui também, tá ok? Então vamos lá. Eu vou limpar isso aqui para que eu possa sacar isso aqui com facilidade, ó. Sem danificar a bucha, ok? Vou limpar aqui. Vou pôr aqui um desengripante aqui também. Se tiver muito enferrujada, aí eu vou usar uma lixa. Eu tiro o excesso aqui com o desengripante ou com o solvente, se você tiver aí. E aí eu vou usar uma lixa bem fininha. Uma lixa bem fininha para não alterar aqui em nada o eixo. Só para facilitar aqui a saída da bucha. Porque se eu forçar... Se eu forçar, ela vai danificar a bucha, né? E não é isso que nós queremos. Aí saiu bem direitinho. A bucha está excelente. A parte das buchas no eixo também estão excelentes. Infelizmente, é só por causa dessa parte aqui. Só por causa dessa parte aqui. A gente vê bem que tem uma diferença muito grande. Ela perdeu aqui a rosca. Eu já estou aqui com o eixo. O eixo novo, né? E aí a gente precisa fazer também uma limpezazinha nele. Porque ele vem aqui coberto, né? Com uma substância aqui, meio amarelada, tipo um óleo também, que é para proteger ele. Para ele não enferrujar. E aí eu vou limpar ele. Aqui nós temos essa partezinha aqui. A gente tira. A parte de trás também. Temos duas presilhas. Segura aqui que ela vai sacar e vai voar longe se a gente não segurar. Só meter uma chavezinha. Pessoal, não sei se vocês observam, mas para a gente trabalhar com ventilador é muito... As ferramentas, na verdade, é uma chavezinha fininha dessa, um alicate, uma chave Phillips e uma chavezinha 8. E basicamente essas coisas. Um alicatezinho de bico, assim, de pressão, um estilete. São as ferramentas muito básicas que dá para a gente trabalhar com isso. Pessoal, a gente precisa medir essa parte aqui. Você precisa medir essa parte aqui com uma régua. Caso você não tenha uma régua agora na sua mão, que é o meu caso, né? Você pode estar fazendo o seguinte. Você pega uma... Qualquer coisa. Pode ser uma serrinha. Você vai encostar aqui e vai medir até onde a ponta do eixo vai dar. Até onde a ponta do eixo vai dar. Então, eu vou marcar nessa peça aqui. Pode ser com qualquer coisa. O ideal fosse uma réguazinha. Uma régua que você tinha uma noção, né? Se dá 4,5 milímetros, esse tipo de coisa. Por que que tem que medir? Porque essa distância dessa ponta para cá, daqui para cá, tem que ficar exatamente a mesma coisa nessa. Então, quando eu for colocar esse eixo, eu vou medir também. Eu vou ter que deixar esse eixo somente até onde eu marquei. Ideal com a régua. Mas dá para fazer também, caso você não tenha. Para sacar o eixo daqui, já depois que você mediu, tem que medir antes. Isso é importante. É a parte mais importante da troca do eixo. É medir a distância daqui para cá. Medir essa distância. Quando a gente tem uma bigorna, a gente bate isso aqui na bigornazinha. Até ele sair. Eu estou com um martelo aqui, também dá para fazer. Então, eu vou fazer assim. Então, ele está saindo. Vou bater aqui até ele sair. Tem problema se eu bater com força e tal? Não. Esse eixo não vai mais servir. Então, eu posso bater um milho aqui. Tirei o eixo. Essa é a parte que eu tirei aqui. Tirei o eixo. O novo, pessoal, ele está um pouquinho maior. Vocês podem ver aqui. Ele casa aqui os encaixes das presilhas. Mas, ele e a parte da frente dele está maior. Pode ser um problema? Pode. Mas, nós vamos tentar, né? Porque essa hélice, ela vai ficar um pouco mais para frente. E essa hélice, ela pode bater na grade externa do ventilador. Ela pode bater. Mas, é importante que essa parte aqui seja a parte de trás, que é aquela que a gente mediu, ela seja exatamente do mesmo tamanho. Ela seja exatamente do mesmo tamanho. É importante isso. Porque, se ele bater na parte de trás do giratório, aí é um problema muito maior. Aqui, vamos esperar que, como a grade da frente, ela também tem uma certa distância, né? da hélice. Pode ser que isso aqui não seja um problema. Mas, só vamos ver depois que a gente terminar. É o que eu tenho agora. Eu não tenho o eixo exatamente do mesmo tamanho. Então, vamos colocar aqui. Não tem importância o lado, né? Eu vou colocar aqui. E, agora sim, eu preciso proteger essa parte aqui com a polca. para que eu não danifique essa rosca na hora que eu for bater. A gente tem que bater ela com um pedacinho de madeira para que ela não danifique o eixo. Estamos de volta. Eu disse um pedacinho de madeira, mas, infelizmente, o único pedacinho de madeira que eu tenho é esse aqui, ó. É o único que eu tenho que vai me servir agora, né? E aí, eu vou bater aqui, ó. Já coloquei o eixo, eu vou bater aqui. Eu vou batendo aqui. E o eixo vai saindo aqui, ok? Eu vou fazer isso aqui. Quando chegar na medida certa, aí eu mostro para vocês. Até porque esse barulho também é muito chato assistir um vídeo com um barulhão desse. Mas é basicamente isso aqui, ok? Eu já bati aqui. Chegou aqui próximo. Aquela medidazinha que eu fiz, olha, eu marquei bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui. Tem um risquinho aqui, ó. Perto do meu dedo. Está vendo esse risquinho aqui? Foi o que eu marquei. Então, eu vou colocar aqui. Olha, ele passou um pouquinho. Então, eu não posso colocar ele. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que bater ele para ele voltar. Agora sim. Ele está exatamente... Fica muito difícil de ver, né? Agora deu. Mas aqui, ó. Chegou aqui, ó. Chegou no risco. Então, ele está exatamente onde eu marquei. E aqui, já era. Eu vou bater um pouquinho aqui com a chavezinha, um ponçãozinho para alargar mais aqui essa parte do eixo. Ok? Mas isso eu vou deixar também um videozinho aqui para vocês verem, né? Porque você coloca um eixo e ele fica frouxo. Ele não consegue prender isso aqui. Aí, eu tenho um vídeo mostrando o que fazer quando você coloca um eixo e ele fica frouxo. Essa parte aqui fica frouxa. Você vai assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar aqui. Se você quiser continuar assistindo esse, assiste até o final para você dar uma pausa para você dar uma pausa no vídeo que aparece aqui uma bolinha com um i e aparecem aqui os vídeos que eu deixei no card. Já está no ponto aqui. Eu vou colocar agora as presilhas, né? Tem que colocar, senão não vai dar certo de jeito nenhum. coloquei aqui as presilhas e aí agora eu vou tirar essa palca e vou colocar aqui as as arruelas, né? Coloquei aqui as arruelas. Então é isso. As arruelas já estão colocadas. E aí, pessoal, agora é montar o motor. eu vou lubrificar aqui o eixo. Um pouquinho de óleo. O óleo que eu uso é aquele também de carro, né? Tem um óleozinho de carro aí que é mais fino. Porque esse óleo de carro ele também aguenta temperatura. E aí eu já consegui aqui substituir o eixo. e eu vou lubrificar aqui a bucha. Lubrificar a bucha. Observar aqui o lado certo, né? De colocar, ó. É a parte de baixo aqui onde fica o giratório. Essa parte também do eixo vem pra baixo. E aí é colocar os parafusos. colocar aqui os parafusos. Já coloquei os parafusos. Ele tem que ter um pouquinho de folga pra cima e pra baixo. Se você sentir que ele tá pesado você dá uma pancadinha aqui, ó. Isso é pra centralizar as buchas, ok? Aí você já vê ele um pouquinho mais livre. E aí nós vamos aqui montar a parte aqui do já vou colocar aqui a parte do pescoço bem rapidinho. Tá aqui. Posso fazer isso? Já posso fazer isso. Aqui também tem uma presilhazinha. Tá aqui ela. Tá aqui ela. Vou colocar ela. E aquela pecinha que eu vou longe eu já achei. Essa pecinha aqui que é pra proteger a presilha. Aqui nós vamos encaixar agora essa peça. essa peça tem um lado certo. Ela é guiada. Você vai conseguir encaixar ela bem direitinho. Vou colocar essa parte aqui. Aqui que é a partezinha de trás aqui do giratório. Aqui é isso. Vamos ver aqui se ele vai funcionar. Né? Ok. Está funcionando. Está girando. Então é isso aí pessoal. Já está funcionando a substituição do eixo. Já foi feita. Ok. Está normal. E eu não vou montar tudo de novo porque já temos um vídeo bastante longo. E o objetivo mais é mostrar a substituição do eixo. Desde já eu agradeço a vocês aí. Sigam aí a sugestão de vídeo. Vou deixar mais alguns vídeos aqui. Um lado e outro do outro. E aqui no meio você pode clicar e se inscrever no nosso canal caso você queira. Ok. Até a próxima. Fica aí mais esse vídeo do nosso canal Mistura Tudo. Até a próxima.